Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma técnica de PNL que é extremamente eficiente, extremamente eficiente, e essa técnica te ajuda a você entrar em algum estado que você deseja, algum sentimento que você deseja, por exemplo, um sentimento de bem-estar, de felicidade, um sentimento de abundância. Eu vou te explicar em detalhes isso aqui nesse vídeo. Só antes de falar disso, se você não sabe ainda ou se porventura já sabe mas não se inscreveu, aqui abaixo na descrição tem um link para você se inscrever para o workshop Profissão Treinador Mental. Lá nesse workshop você vai entender várias técnicas de PNL, de hipnose e outras técnicas de reprogramação mental menos conhecidas que você pode usar tanto para você e que eu vou te ensinar como usar isso para outras pessoas também, caso você queira inclusive ter isso como profissão. Já imaginou você ter uma profissão que você contribui contra as pessoas enquanto é muito bem pago por isso. Se isso faz sentido para você, clica aqui no link da descrição e se inscreva gratuitamente no workshop. Vamos lá, para te explicar essa técnica eu vou compartilhar com você, estou aqui próximo ao meu computador, vou compartilhar aqui a tela para que você entenda muito bem como que isso funciona, ok? Essa técnica que eu vou te explicar. Então, essa técnica, vou compartilhar aqui, ela ficou bastante conhecida através de um experimento, que esse experimento é o cão de Pavlov, o cão de Pavlov, o que é esse experimento? Esse experimento é a base para essa técnica que eu vou explicar aqui para você. Então, o que é isso? Olha, trata-se de uma experiência revolucionária que aconteceu há 120 anos e demonstrou como funciona o condicionamento de animais, incluindo aí um primata chamado Homo Sapiens, inclusive nós seres humanos. Então, vou ler aqui mesmo para você, para ficar o mais claro possível e depois te explicar como que você utiliza essa técnica, beleza? Então, olha só, não havia apenas um cão nessa história, mas vários, como em qualquer experiência científica com animais. À primeira vista, a coisa parece banal. Ivan Pavlov, um médico russo do início do século 20, treinou cachorros para que eles ficassem com água na boca sem que houvesse nenhuma comida por perto. Como funcionava então o experimento? Funcionava assim, toda vez que os bichos eram alimentados, o médico tocava uma cineta. Com o tempo, os cães começaram a associar as badaladas à comida e chegaram a babar famintos só de ouvir o sino, mesmo que o prato deles estivesse vazio. Muitos podem lembrar que já ensinaram truques parecidos para seus cãezinhos, mas a experiência de Pavlov tinha um propósito bem mais nobre do que disciplinar o melhor amigo do homem. A ideia do médico russo era propor uma novidade científica, os reflexos condicionados. Os seres vivos já nascem com certos reflexos. Em outras palavras, são programados para terem determinadas reações diante de situações específicas. Aí dá o exemplo, né? Se um surfista no mar tromba com um tubarão, por exemplo, seus músculos ficam tensos e a sua atenção para lá de redobrada. Afinal, o corpo dele concentra energia automaticamente para fugir daquela ameaçadora boca cheia de dentes. Isso é uma amostra clássica de um reflexo natural. Agora, olha só que interessante também, olha. O que Pavlov descobriu é que esses reflexos também podem ser criados do nada, sem um motivo concreto para eles entrarem em ação. Aí tem um exemplo. Lembra do Tubarão, o filme? Apesar de antigo, em 1975, ele segue sendo um belo exemplo de Pavloviano. Sempre tocava a mesma trilha sonora de suspense antes de o tubarão protagonista atacar algum personagem. Chega uma hora no filme em que as notas musicais sozinhas já metem medo aos espectadores, mesmo que nem haja um tubarão na cena. Os espectadores, nesse caso, reagem como os cães de Pavlov, ficam tensos ao ouvir a música quando percebem, ao longo do filme, que ela indica morte, diz o psicólogo Edward Cardas da Universidade do Sul de Arkansas, nos Estados Unidos. Enfim, Pavlov descobriu que esse tipo de condicionamento pode ser a base do comportamento humano e de vários problemas da nossa mente. Segundo ele, os psicóticos sofreriam mais que as pessoas comuns justamente por causa do condicionamento. Por algum motivo, eles perceberiam qualquer estímulo externo como um singelo bom dia, como uma forma de agressão. As pesquisas do médico russo também chegaram a lugares bem distantes dos consultórios. A própria publicidade usa essas descobertas a seu favor. Por exemplo, quando algum comercial tenta associar a ideia de liberdade com a imagem de uma marca de cerveja ou de felicidade com uma rede de fast food, as ideias do russo estão lá bem no fundo. Então, o que isso quer dizer? O que esse experimento aí do cão de Pavlov quer dizer? E que técnica é essa? Essa técnica é bem conhecida como ancoragem. Ancoragem. O que é isso? É exatamente o que acontecia nesse, no caso lá dos cães de Pavlov, é o que acontecia ali naquele exemplo do filme Tubarão. A nossa mente, ela associa, ela cria neuroassociação com algumas coisas. E como você viu ali no final, inclusive, falou que essa neuroassociação é utilizada no meio comercial, por exemplo. Então, às vezes, a marca de cerveja, ou quando tinha, acho que não tem mais, propaganda relacionada a cigarro, fazia alguma coisa relacionada à liberdade, à felicidade. Marca de cerveja usa muito a questão da sexualidade também. Uma marca, por exemplo, uma marca de futebol, ela contrata o Neymar para fazer um comercial. Por quê? Por essa questão de neuroassociação. Agora, como que você pode usar isso na prática, na sua vida prática, intencionalmente? É o seguinte, você, imagina que você é uma pessoa que está, vez por outra ali, você está para baixo. Você está, como diz, na bad. Você está, nossa, com uma, sei lá, só pensando coisa negativa e tal. Você pode ancorar um estado positivo, criar um gesto que ancora um sentimento positivo e que sempre quando você estiver nessa bad, você cria essa âncora para você ter esse sentimento bom, que foi ancorado anteriormente. Como que funciona isso na prática? Você pode usar qualquer coisa. Um gesto que eu gosto de utilizar é esse daqui. Esse daqui. Como que funciona? Mas aí ele funciona em duas partes, vamos dizer assim. Primeiro, você precisa estar naquele estado que você quer ancorar. Então, nesse exemplo que eu falei aqui. Você precisa ter ali um, vamos dizer assim, uma experiência de felicidade para ancorar aquilo. E isso não é tão difícil quanto talvez você possa achar que é. Por exemplo, deitado aí no sofá ou na cama. Você lembra, você lembra de situações muito positivas, de coisas muito agradáveis. Quando você se lembra disso, então, exemplo, para quem é pai ou mãe, vai lembrar do nascimento do filho. Para muitos é uma coisa maravilhosa. Então, você lembra ali da cena e tal. Aquilo te traz, nossa, que estado maravilhoso, que dia maravilhoso. Isso te colocou no estado de, nossa, a vibe lá em cima. E aí você ancora esse estado. Então, na hora que você está ali, você junta os dedos. Como eu estou dizendo, pode ser qualquer outro tipo de movimento. Ah, não somente esse. Então, você junta assim os dedos. E fazendo isso, e fazendo isso uma vez, duas vezes, três vezes, esse estado foi ancorado. Então, esse gesto foi associado a um estado de felicidade. Então, se você estiver no meio do dia, meio para baixo, você fizer assim, esse estado de felicidade vai vir através dessa âncora. Isso pode ser usado para qualquer coisa. Como eu disse aqui, é um sentimento de abundância, por exemplo. Então, vamos supor que você utilize técnica de reprogramação mental que te coloca nesse estado. Você ouve ali áudio de afirmações positivas, alguma coisa que fala ali que você é próspero, que o dinheiro flui na sua vida com facilidade, coisa do tipo. Você ouve aquilo ali e ancora aquele estado. Ancora aquele estado. Quando, por exemplo, você está aqui ali com um sentimento de escassez, você fez isso aqui e é somente. Opa, lembrei daquilo que eu ouço sempre, de que eu sou próspero, que o dinheiro flui com facilidade. Ficou claro aqui? Deu para você entender? Essa é uma técnica simples, mas extremamente poderosa. E eu sugiro fortemente que você use. Agora, como eu disse aqui no início do vídeo, se você quer se aprofundar nisso, se você quer entender mais ainda como funciona técnicas de PNL, de hipnose, caso você queira, inclusive, usar isso para o benefício de outras pessoas, se inscreva aqui no Workshop Profissão Treinador Mental. É online, é gratuito, vai acontecer dos dias 14 a 18 agora de junho e eu espero você lá. Beleza? Deixe aqui também nos comentários, fale o que você achou aqui desse vídeo, se você entendeu, se fez sentido para você. É isso, forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.